Olá, YouTube! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo neste canal, muito obrigada por clicar neste vídeo. Neste canal nós falamos sobre livro, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que faz com que a sua vida seja um bocadinho melhor. E se você é um inscrito assíduo, muito obrigada por estar de volta. Hoje eu trouxe o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Este é um livro que foi recomendado a mim no ano antepassado. Se não estou em erro, já faz tempo que alguém me recomendou este livro, mas eu nunca tive a chance de ler. É um livro, por acaso, muito fácil de ler. Vocês podem ver, o livro é muito pequeno, com poucas páginas. E este vídeo é mesmo para recomendar com que você leia este livro. O livro, como o título já diz, é sobre a revolução dos bichos. Numa fazenda, uma noite, os animais decidem marcar uma reunião. Particularmente, o porco mais velho dos animais decide marcar uma reunião e convoca todos os animais. Lá ele diz que teve um sonho, um sonho de algo que já havia ouvido dos seus antepassados, dos seus avós, que o problema de todos os animais são os seres humanos. Principalmente, o dono deles, porque o dono da fazenda, o dono dos animais, ou melhor, o chefe dos animais, é o senhor bêbado, preguiçoso e que maltrata muitos animais. Não, o porco diz que um dia nós vamos nos libertar desses humanos que nos trazem tanto sofrimento. E a meta é essa, se libertar dos humanos e ser livre dos humanos. E os animais todos têm em sua mente que os problemas todos que eles passam, ou melhor, o porco tenta fazer passar para eles que todos os problemas que os animais têm é devido ao ser humano. E eles acabam organizando aí uma revolução, onde vão expulsar o dono da fazenda, da sua fazenda, e os animais vão tomar o controle das coisas. E criando-se assim uma revolução dos bichos, criando-se assim uma nova nação que é chamada, eles deram o nome desse movimento animalismo. E nesse movimento animalismo, eles tinham como o líder desse movimento, ou o líder deles, eram os porcos, porque os porcos eram mais inteligentes, e os porcos sabiam ler e escrever, e também a ideia da revolução partiu de um porco. E dali são delegadas tarefas, os porcos ficam como líderes, são delegadas tarefas a diversos animais, onde o homem já não faz parte. Dali é só os animais que gerem como eles vivem, na mesma fazenda, e a casa do homem é tornada como se fosse um museu. E eles têm ali as suas leis que vai gerir esse movimento de animalismo. Eu vou procurar ler aqui. E os sete mandamentos do animalismo são Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em uma cama, Nenhum animal beberá de álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais. Então, essas são as leis dos mandamentos aí que deveriam sugerir os animais. Só que, depois de um tempo, os animais vão enfrentando certos problemas. Então, os líderes, os porcos, começam ali a decidir coisas, alterar algumas dessas leis e também começarem a fazer algumas pequenas mudanças. E, já, eu não vou falar mais, vão lá ler este livro. Mas a temática deste livro é só para mostrar como o ser humano, quando é ingênuo, pode ser facilmente manipulado. Aquele que tem poder, aquele que tem conhecimento, é aquele que domina. Então, o ser humano, quando cai na ignorância, ou o ser humano, quando é ignorante, então, facilmente é tirado proveito e facilmente é manipulado. Este é um livro que foi uma crítica para a política mesmo, lá nos tempos, nem nos anos, as políticas lá dos anos. E, já, eu acho que este livro se aplica até os dias de hoje, pois também estamos a ver manipulação de diversas formas. Mas, agora, não é só os governantes e os dirigentes que manipulam o mundo. E, já, eu acredito que o mundo está a ser manipulado de diversas formas, através dos programas de televisão que assistimos, porque quem determina o que passa na televisão, você não sabe. Quem controla a mídia, controla o mundo, porque nós somos aquilo que nós consumimos, nós acreditamos naquilo que vemos sempre. Então, já, este é um livro para refletir melhor o que consumir, como consumir, e também tentar ficar um pouco mais perto para que você não seja facilmente manipulado. Eu realmente recomendo este livro que você vá ler, e você vai perceber mesmo como o ser humano é manipulado e as coisas. Aqui, os animais são apenas uma fábula, é apenas uma fábula, uma metáfora para um problema maior. Os animais são apenas os animais. O livro não tem nada a ver com a guerra entre o homem e o animal, mas sim a guerra entre o homem com conhecimento e o homem ignorante. Agora, então, com as redes sociais, nossas vidas estão extremamente sendo comandadas, com pessoas que nem precisam estar ao nosso redor, nem precisam estar conosco, nos falar pessoalmente. Nós somos comandados, nós vivemos com base naquilo que consumimos nas redes sociais, acreditamos naquilo que vemos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e às vezes nem damos uma segunda chance, nem pensamos a fundo sobre as coisas, acabamos decidindo as coisas automaticamente, só porque normalizamos, ouvimos em vídeo de alguém, ouvimos em algum sítio nas redes sociais, e tomamos aquilo como se fosse verdade. Então, eu realmente recomendo este livro. Se você quer sair da Matrix, se você quer tomar o comprimido vermelho, e você quer abrir o seu terceiro olho e perceber realmente como essa sociedade funciona, e como nós somos influenciados a tomar as decisões que nós tomamos, eu realmente recomendo que você leia este livro. E deixem aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, e não se esqueçam de deixar o seu like, partilhar este vídeo com mais pessoas, e se você já leu este livro, deixem aqui nos comentários quais foram as suas opiniões, e até o próximo vídeo.